Oi, amores! Agora, nossa última correção de história dessa semana, na página 70, nós falamos sobre a pré-história brasileira. Nós lemos o texto, vimos aqui sobre a pintura que retrata Peter William Lund em uma caverna de Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1840, obra de Peter Andreas Brandt, que foi o que pintou, que retratou esse acontecido da época. Aqui fala sobre o autor, o artista. E, continuando, aqui nós tínhamos a imagem de uma ponta de lança produzida na pré-história brasileira. Aí, aqui fala sobre, assim como Lucy, encontrada na Etiópia, cuja data de 3 milhões de anos, Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas era de uma mulher. Os pesquisadores explicam que a chance de encontrar fósseis humanos mais completos de mulher na pré-história é maior, pois, geralmente, a causa da morte dos homens era o ataque de animais ferozes, quando saíam para caçar. Então, eles eram devorados, não sobravam. E daí, nós tínhamos aqui os exercícios, que falavam, né, que era para a gente estar colando os adesivos, né, que falavam aqui sobre a megafauna brasileira, né. Aí, o primeiro aqui era o tigre, né, dente de sabre. O segundo era a preguiça gigante. O terceiro era o xenuritério, né, e o quarto era o criptodonte. Olha só como que ficou essa primeira página, né, os adesivos, certo? Dá para vocês verem bem, né? Ó, o dente de sabre, né, olha só, certo? E daí, depois, nós tínhamos aqui a nossa segunda, que era o mastodonte, que parecia, né, um mamute. O toshodonte, né, que ele parecia um hipopótamo, né? Daí, ele era só dois nessa outra página. Olha aqui. Olha só. Todas as crianças colaram corretamente, tá bom? Quem me mandou, estava certinho a colagem dos adesivos, tá? E daí, aqui, nós tínhamos as perguntinhas. Os mamíferos gigantes da megafauna brasileira desapareceram há milhares de anos, possivelmente por causa de mudanças ambientais corridas na pré-história. E hoje, qual seria a principal causa de extinção no Brasil, né? Seriam apenas mudanças ambientais? Não, né? A caça, predatório e tráfico de animais. Essa é, né, hoje, a extinção que causa, né, a extinção. Converse com seus colegas e pesquise um animal que está em risco de extinção no Brasil. Temos vários, né, crianças? Olha só. Ararazú, ararajú, bariranha, baleia franca do sul, cervo do pantanal, lobo-guará, mico-leão-dourado, onça-pintada, sapo-folha, tamanduá-bandeira, entre outros. Então, esses animais, né, eles estão em extinção, né, no Brasil. E quais medidas podemos tomar para evitar que os animais entrem em extinção? Espera-se, né, que seja refletido, né, e identifique que a extinção dos animais, relacionada, né, com a caça, a predatória, o tráfico de animais e a degradação ambiental, né, e que tais ações devem ser combatidas. Então, é isso, né, que acaba colocando os animais em extinção, né, crianças. A caça predatória, o tráfico de animais e a degradação ambiental. Esses três fatores deviam ser combatidos, né, porque senão vai chegar um certo tempo, uma época, em que nós não vamos ter mais animais. Nós não vamos ter mais bichinhos, né, do meio, assim, do meio natural, né, os bichinhos silvestres, porque vão estar todos mortos, né, vai ter acabado. Isso não podia acontecer. Bom, crianças, a gente vai encerrar aqui, tá bom? Com essa triste notícia, né, infelizmente estamos com muitos animais em extinção já, e a gente encerra, então, hoje, né, as atividades dessa semana, ok? Beijos e até semana que vem, crianças. Fico muito triste. Beijos.